Beijai o Menino Beijai o Menino de São João Beijai o Menino, beijai-o no pé Beijai o Menino de São José Beijai o Menino, beijai-o agora Beijai o Menino de Nossa Senhora Beijai o Menino, beijai-o agora Beijai o Menino de Nossa Senhora Os filhos dos homens imensos dourados E vós, meu menino, em palhas deitado Em palhas deitado, em palhas esquecido Filho de uma rosa, de um cravo nascido Beijai o Menino, beijai-o agora Beijai o Menino de Nossa Senhora Beijai o Menino, beijai-o agora Beijai o Menino de Nossa Senhora Os filhos dos homens em mãos cobertores E vós, meu menino, em mãos travesseiros E vós, meu menino, preso a um adeiro Beijai o Menino, beijai-o agora Beijai o Menino de Nossa Senhora Beijai o Menino, beijai-o agora Beijai o Menino de Nossa Senhora Beijai o Menino, beijai-o agora Beijai o Menino de Nossa Senhora Beijai o Menino de Nossa Senhora